Quase tudo pronto para o retorno do zagueiro e capitão do Red Bull Bragantino, Léo Ortiz, aos gramados para a temporada 2023. Isso porque o atleta já iniciou o trabalho de transição física e está bem próximo de sua estreia nesta temporada. No ano passado, o Léo sentiu dores no joelho contra o Flamengo pela 29ª rodada do Brasileirão. E de acordo com as informações, o jogador teve uma ruptura parcial no ligamento do joelho direito. Em dezembro, ficou decidido que uma cirurgia seria o melhor caminho para a recuperação total do jogador. Desde então, Léo ficou quase oito meses sem atuar. Passou por sessões de fisioterapias e treinamento isolado. Só que agora, ele já voltou a treinar com o grupo. Com isso, fica a expectativa de saber se Léo Ortiz já estará no banco à disposição para o próximo compromisso. Que, coincidentemente, será contra o rubro negro carioca no próximo dia 22, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Caso o zagueiro não esteja relacionado para este jogo, certamente já estará à disposição contra o Goiás. Agora é questão de tempo para saber quando o zagueiro de 27 anos voltará a jogar. O que tudo indica é que até o final deste mês de junho, o capitão do Massa Bruta já estará novamente ajudando os companheiros. Aí, quem sabe, fazer com que o Bragantino possa encontrar uma regularidade dentro da competição. E aí, quem sabe, fazer com que o Bragantino possa encontrar uma regularidade dentro da competição. E aí, quem sabe, fazer com que o Bragantino possa encontrar uma regularidade dentro da competição.